Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web especial retrospectiva do mês de setembro. Veja os destaques dessa edição. A força de Foz do Iguaçu e região, o que a fronteira tem para seguir no desenvolvimento. Escritório oficial do governo americano para estudo nos Estados Unidos, em parceria com a Education USA, com sede na UDC, promoveu a primeira feira virtual. Assinado o termo de concessões de bolsas do Programa de Integração Universidade-Empresa. O DC Notícias Web especial retrospectiva do mês de setembro já está no ar. A duplicação da BR-469 era um desejo antigo da cidade e vai deixar de estar somente no papel. A Rodovia das Cataratas vai trazer muitos benefícios para a região, principalmente para o setor turístico. Menos de um mês depois de ser lançada a pedra fundamental para a duplicação da BR-469, Rodovia das Cataratas, um dos principais corredores turísticos da cidade, acontece outro passo importante para a conquista desse sonho antigo da cidade. Uma cerimônia no Palácio do Iguaçu, em Curitiba, reuniu o governador do estado, Ratinho Júnior, e o diretor-geral brasileiro da Itaipu, lado brasileiro, general Silvio Iluna e demais autoridades, para assinatura do convênio para a duplicação da BR-469. Dos 139 milhões de investimentos, 136 milhões serão financiados pela Itaipu Binacional, o restante pelo governo do Paraná, que será ainda responsável pela licitação e gestão da obra. Trata-se inicialmente de uma necessidade. Nosso governador destacou uma demanda de muitos anos, muitos anos mesmo. Ali tem uma tria de obras estruturantes que precisam se completar entre si. Nós sabemos que uma cadeia tão forte aconteceu era o mais fraco. No momento, como essa duplicação da rodovia ainda não está concluída, e precisa estar pronta juntamente com a ponte, juntamente com a ampliação do aeroporto, Portanto, esse conjunto é que vai dar uma consistência ao volume que se espera de visitantes e de turistas para aquela região. Na oportunidade, foi apresentado um projeto de como ficará o trecho, e uma animação gráfica que mostra, por exemplo, a intersecção para o aeroporto internacional. Serão 8 quilômetros e 700 metros de extensão. A obra começa no trevo de acesso à Argentina e termina na entrada do Parque Nacional do Iguaçu. E é muito importante para o desenvolvimento econômico, turístico de Foz do Iguaçu, que tem na sua vocação o turismo. Esse é o grande negócio de Foz do Iguaçu, é o turismo. E para fazer um turismo de qualidade, nós temos que investir em infraestrutura. Eu não tenho dúvida que com o anúncio que nós estamos fazendo e essa assinatura, os hotéis daquela região já vão começar a ter mais investimento, vão começar a ter novos investimentos, novos atrativos naquela região, porque é algo natural. Você leva uma obra desse porte, o próprio dono do imóvel começa a buscar novos negócios ou novos investidores que vêm para investir naquela região, para gerar mais emprego e renda para Foz do Iguaçu, que vive, talvez, dos municípios do Brasil, talvez o que mais vem sofrendo. Porque, nessa pandemia, quem sofreu mais é quem tinha vocação turística e, com o fechamento entre Brasil e Paraguai da ponte, o comércio ali também ficou debilitado. Então, ela perdeu duas vezes. Então, a ideia é a gente criar velocidade para resgatar essa força de Foz do Iguaçu. E uma obra dessa ajuda de imediato na geração de emprego, porque muitos trabalhadores vão ser necessários para poder tocar essa obra. Então, há uma quantidade grande de obras que se integram a esse complexo turístico. Traz desenvolvimento, traz emprego e, principalmente, faz com que Itaipu mostre que ela tem condições de participar, como a empresa do Estado do Paraná, como disse o governador, a maior produtora de energia elétrica do mundo, com a participação muito grande da necessidade de energia elétrica do país, ela tem condições de cumprir a sua missão principal e participar do desenvolvimento regional. É o que nós estamos fazendo. Então, entendemos que essas obras dão rosto a essa participação de Itaipu, junto com a sociedade, integrada e alinhada com o governo federal, com o governo estadual, no desenvolvimento do nosso país. O filhote chamou a atenção no Parque das Aves. É um pequeno flamingo que nasceu no mês de setembro. É considerado um fato não muito comum, já que a espécie só se reproduz em bando. Olá a todos que acompanham o UDC Notícias Web. No último dia 15 de setembro, a equipe do Parque das Aves registrou o nascimento de um filhote de flamingo na região do Lago dos Flamingos. O processo durou cerca de uma hora e meia. Agora, com oito dias de vida, o filhote já saiu do ninho e pode ser visto junto com os outros flamingos. O Parque das Aves é referência na reprodução de flamingos desde 1995. As aves ficam em uma área com espelhos, pois o reflexo do grupo faz com que se sintam em uma grande colônia, e assim seguros de que estão protegidos contra predadores. Agora, o mais novo filhote estará em processo de adaptação até o seu crescimento junto com outros flamingos. De Henrique Semin, para o UDC Notícias. O diretor-geral da Itaipu Binacional do Lago do Brasileiro, o general Silva Iluna e o governador Ratinho Júnior, assinaram no meio de setembro, em Curitiba, o convênio para a duplicação da BR-469. Segundo o diretor-geral do Lago do Brasileiro de Itaipu, o general Silva Iluna, serão gastos 139 milhões de reais nas obras de duplicação da BR. E 70% desse valor será custeado pela própria Itaipu Binacional. Todos os entendimentos ambientais também já estão sendo discutidos para não ocorrer atraso no cronograma. A expectativa é que até maio seja liberada a licença de instalação do IBAMA para a duplicação da rodovia. Com o lançamento da licitação entre julho e agosto, a ordem de serviço deve ser assinada em setembro, com o início imediato das obras e conclusão prevista até março de 2022. A BR-469 é a única via de acesso às Cataratas do Iguaçu e ao Aeroporto Internacional e também o mais importante corredor turístico da cidade, onde estão concentrados alguns dos principais hotéis e atrativos. A falta de duplicação provoca congestionamentos constantes e prejuízos ao turismo. Em época de férias e feriados prolongados, as filas no local são quilométricas. Os alunos da UDC continuaram trocando experiências e absorvendo conhecimentos importantes com profissionais renomados do Brasil e também referências internacionais em todos os cursos. O ciclo de palestras online do Centro Universitário UDC conta com renomados profissionais e diversas parcerias internacionais, como o professor PHD Robert Carr, da Georgetown University, Washington, D.C., Estados Unidos. Médico que possui uma carreira profissional cheia de experiências inspiradoras. Presença ilustre em congressos e palestras do Centro Universitário UDC, oportunidades na qual explanou suas vivências e conhecimento para acadêmicos e para o corpo docente da UDC e, de forma remota, conversou com os acadêmicos sobre crescimento em tempos de incerteza. Pesquisas mostram que nossa conexão com nosso propósito, nosso porquê e as coisas que trazem significado para nós pode ser incrivelmente poderosa, especialmente em momentos como esse. Pode ajudar a construir e fortalecer nossa resiliência, melhorar nossa resposta imune e também nos ajudar a navegar com mais eficiência por essa ambiguidade e incerteza. Dessa vez, os acadêmicos terão a oportunidade de assistir a palestra do professor Dr. Matthew C. Becker, que atua na disciplina de Química Ambiental Aplicada no Solo, da Texas Tech University, que falará sobre química redox do solo. Ele, que já esteve presente no 12º Congresso Internacional de Agronomia, agora estará presente nas plataformas digitais. Eu acho que é uma boa parceria. Eu estou motivado e interessado em fazer pesquisas. Neste momento, há vários projetos em andamento que podem interessar os alunos da UDC e é realmente importante em termos de ciências agrícolas. Uma grande oportunidade para os estudantes, que poderão assistir a outra palestra do professor, o que mostra que mesmo diante da pandemia, os alunos continuam tendo contato com profissionais de universidades renomadas, agregando ainda mais experiências no currículo acadêmico. A tecnologia é aliada ao crescimento do setor turístico em Foz do Iguaçu. Um aplicativo pode fazer a diferença nesta área. O aplicativo foi lançado através de uma live e promete impulsionar o turismo em Foz do Iguaçu, anunciando atrativos, produtos e descontos. Estabelecimentos como hotéis, restaurantes, agências de viagem, salões de beleza e mais setores comerciais poderão expor o seu negócio. A iniciativa faz parte da segunda fase da campanha Vem Pra Foz. As empresas do município que desejam ter seus serviços anunciados no aplicativo deverão fazer sua inscrição pelo site do Foz com desconto e lá encontrarão as etapas a serem seguidas. Essa semana já vai estar nas lojas iOS e Android e estamos aí para poder cadastrar as empresas e fazer com certeza o turismo e o comércio de Foz do Iguaçu reaquecer e voltar a todo vapor para poder reativar o trabalho de todos, para todos voltarem a trabalhar e realizar seus sonhos. Para a comunidade iguaçuense e os turistas, o aplicativo estará disponível na Ape Store e na Play Store a partir das próximas semanas. No dia 19 de setembro, o Escritório Oficial do Governo Americano para Estudos nos Estados Unidos em parceria com a Education USA, com sede no Centro Universitário DC, promoveu a primeira feira virtual. O Escritório do Governo Americano, em parceria com a Education USA e o Centro Universitário DC, tem a função de auxiliar os estudantes no passo a passo para conquistar o sonho de estudar no país norte-americano. No último final de semana, a Education USA realizou a sua primeira feira virtual. No evento, totalmente gratuito e aberto ao público, os participantes tiveram a disposição para conhecer de perto mais de 100 universidades americanas em diversas áreas do conhecimento. Eu achei uma atividade bem legal, onde apresenta como a gente pode estudar, fazer graduação, pós-graduação fora do país. Tem o auditório, aqui tem algumas universidades que oferecem essas oportunidades. Aqui tem alguns vídeos explicativos de como funciona a feira. Todo o processo foi virtual. O cenário parecia até um jogo. A feira teve uma recepção, diversas salas, chats e conversas por vídeo entre os estudantes e os representantes das universidades. Ou está pensando, ah, aprende no set, o que vai acontecer? Mas, na verdade, a gente ainda não fez uma lista apropriada. Então, vamos começar falando rapidamente dos cinco passos? Então, Angelo Gabriel é estudante da primeira série do ensino médio. Participou da feira e ficou surpreso com os resultados. Durante a conversa que teve com o representante da Universidade de Iowa, ficou sabendo que suas notas alcançam o score para batalhar por uma bolsa de até 100% na universidade. Segundo o que nos contou o estudante, o representante de admissão da universidade disse a ele que se continuar com essas notas em 2023 já está aceito. Foi totalmente incrível porque eu tive a oportunidade de conversar com diversas universidades. Tanto é que eu tive uma grande oportunidade que eu estava conversando no chat com uma das universidades de Iowa. E eu estava tirando minhas dúvidas e tranquilamente até que eu recebi uma notificação da diretora de admissões. O evento foi 100% virtual e os participantes puderam navegar por diversos ambientes. A aprovação foi unânime. Estou aqui no site da feira e eu achei muito legal essa maneira de fazer uma feira virtual. Porque eles criaram um ambiente todo. Você, por exemplo, clica aqui em auditório. Olha que bacana, né? Achei, assim, bem interessante. Em relação à palestra, foi bem interessante, na verdade. Eu não esperava que fosse daquele nível porque foi muito receptivo. Foi muito bem receptivo, pessoal. Eu pensei que eu ia ter dificuldade na hora de comunicação porque isso ia ter palestrante em inglês ou algum tipo. Eu sou meio que inseguro em relação à minha língua estrangeira. Mas, na verdade, acabou sendo muito bem fluido. A conversação... Nossa, o pessoal era muito simpático, muito simpático. Eu conversei com, acho que, mais de 10 faculdades, na verdade. Após essa palestra, eu tinha um baita sonho. Eu pensava que era impossível, basicamente impossível, a gente conseguir estudar nos Estados Unidos ou algum país de fora. Mas, na verdade, não, cara. É bem simples, não é coisa de outro mundo. Não vai só ajudar como já me ajudou muito a entender essa questão de estudar fora, sabe? Eu acredito que dá pra... Sempre tem um esforço aí que dá pra fazer pra ir nesses eventos porque sempre vale muito a pena adquirir o conhecimento que é dado, indestruído, sabe? Eu que tenho o sonho de estudar fora, fico muito feliz com essa oportunidade aí que o Colégio Monjolo, a UDC e o Consulado Americano estão nos proporcionando aí. Fico muito feliz, meus agradecimentos. Os empreendedores apostaram no crescimento da cidade. Nesse sentido, o setor da beleza tem atraído muitos investidores. Essa família uniu seus conhecimentos profissionais para investir no próprio negócio. Uma clínica que oferece cuidados estéticos e cosméticos. Esse é um dos setores que tem crescido consideravelmente nos últimos anos do país. As irmãs que tem formação em farmácia na UDC e uma delas com especialização na área de cosmética e estética conquistam um sonho que foi bastante planejado, antes mesmo de ser concretizado. A inauguração do espaço tão sonhado é uma realização. A professora da faculdade que acompanhou parte dessa trajetória das empreendedoras se orgulha das ex-alunas do curso de farmácia. Para nós, como professores, é a realização. Que você vê que tudo que foi plantado, compartilhado, está dando frutos. Então é uma alegria enorme a gente ver aquelas piazadas, aqueles acadêmicos hoje profissionais, empreendedores. A UDC tem como meta formar empreendedores. Então é a concretização de todo um trabalho, de todos os envolvidos nos cursos de formação, tanto da graduação como da pós-graduação, que é o caso das meninas. Uma estrutura com ambientes modernos, aconchegantes e com tecnologia de ponta para atender os clientes. Foram dias, anos de muitos, muito sacrifício, muita luta, muitos sonhos e graças a Deus hoje estou aqui abrindo a minha clínica e realizei o meu sonho. Pensando nesse setor promissor, com grandes possibilidades de mercado, elas criaram uma linha exclusiva de produtos, antes mesmo de abrir o novo emprego. A marca é nossa, a gente registrou, está registrado na Anvisa, a gente começou com um produto capilar e se Deus quiser mais para frente vamos ter mais produtos também da nossa marca. Desde sempre eu tinha esse sonho, desde a faculdade eu comentava, eu queria fazer alguma coisa para... Porque assim, querendo ou não, a estética ajuda muitas pessoas, ajuda na autoestima, ajuda em várias coisas, sempre foi o meu sonho mesmo, eu gosto. Um sonho comemorado por toda a família, que foi em busca do crescimento profissional e agora investe também no desenvolvimento econômico da cidade. Hoje o sucesso não vem de um passo só, o sucesso é um caminho que a gente tem que praticar até chegar nessa etapa. Hoje eu quero agradecer, aproveitar essa oportunidade, agradecer a nossa reitora, dona Rosicreiro e o pro-reitor, doutor Fábio, por oferecer essas ferramentas tão necessárias para a gente chegar nesse sucesso. Graças a eles, a gente é farmacêutico hoje, as meninas também, eu quero dar as parabéns também, a esposa e a irmã dela, que conseguiram abrir essa clínica tão esperada, demorou bastante por causa do Covid, né? E a situação, a pandemia que a gente está passando hoje, mas graças a Deus levou nove meses e hoje vocês viram a estrutura tão grande, tão bonita, né? Hoje não é suficiente só os estudos, mas sim tem que investir e para investir tem que acreditar em uma nova era, né? Como diz, Foz do Guaçu merece ter vários trabalhos, a gente tem que acreditar na nossa cidade para poder trabalhar, melhorar, porque não adianta só reclamar. Sempre que você sonhar por uma coisa, igual você consegue sonhar, você consegue também realizar o seu sono, né? Se você coloca uma coisa na cabeça, mesmo que faça vários anos, porque assim, desde 2015 eu me formei, né? Então não foi assim tão rápido chegar até aqui onde eu estou hoje, mas quando você acredita, você consegue chegar com certeza. Sempre tem que, assim, dar o melhor, né? Superar isso. Eu acredito muito que vai dar tudo certo, gente. E assim, nunca devemos desistir e parar, porque se Deus quiser, tudo vai passar e sempre para o melhor. Nunca desista do seu sonho, porque, gente, assim, sempre tem uma oportunidade, sempre tem um caminho até você chegar e acredite que vai dar tudo certo. Uma união de forças foi assinado em setembro o termo de concessões de bolsas do Programa Integração Universidade Empresa do Parque Tecnológico de Itaipu. A cerimônia de assinatura dos termos de início das concessões de bolsas do Programa de Integração Universidade Empresa foi realizada no auditório da CIF. Uma iniciativa do Programa Acelera a Foz, que tem como finalidade promover desenvolvimento de soluções para micro, pequenas e médias empresas, contribuindo na retomada da economia local. O diretor-superintendente do PTI, general Eduardo Castanheira Garrido, destacou o engajamento das empresas com universitários, fortalecendo a tecnologia, inovação e contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Representa muito, porque está em linha com aquilo que o Parque Tecnológico Itaipu visualiza como sua missão. Nós queremos desenvolver ciência, tecnologia e inovação, gerando riqueza e bem-estar para a nossa sociedade e para a nossa comunidade. Quando nós conseguimos trazer o jovem, o estudante, para, com o apoio de seus professores, trabalhar junto à empresa, nós estamos proporcionando a ele uma experiência única. Ao mesmo tempo, nós estamos proporcionando para a empresa um futuro profissional, que tem ali a chance de propor soluções, porque o nosso jovem é muito criativo, nós temos que incentivar esse tipo de parceria. Então, eu vejo que é um movimento de ganha e ganha. Ganha a empresa, ganha a nossa academia, ganha o nosso estudante e ganha a nossa cidade. Entre as instituições educacionais participantes, a UDC se destacou, com 32 projetos aprovados. O general enalteceu essa iniciativa de colaboração de projetos. O trabalho que a UDC vem realizando é excepcional. Uma comprovação foi agora na quantidade de projetos aprovados. Então, isso só mostra que a UDC está no caminho certo, incentivando os seus alunos, aproveitando as suas ideias. E, para nós do PTI, é sempre bom essa parceria com a UDC. Queremos estar sempre reforçando essa parceria, queremos cada vez mais avançar para propor opções para o nosso jovem. Nosso jovem precisa estar sempre sonhando que aquilo que ele quer vai se tornar uma realidade. O presidente do CODEFOS, Mário Camargo, falou da representatividade de um programa como esse, com valores educacionais, de aprendizado e experiência para estudantes e de desenvolvimento para a cidade de Foz do Iguaçu. É uma satisfação muito grande porque eu entendo que esse é um marco para ficar registrado na história de Foz do Iguaçu, na história das integrações. O AceleraFoz, como bem disse o general Garrido, ele não é um projeto de pão em ponte. É um projeto para sair do papel, sair dos computadores e ir para a prática. E isso está acontecendo. Essa é uma demonstração. Não é nem pelo valor que o universitário vai receber, e sim pelo valor acadêmico e o valor de experiência junto à empresa. Entende? O que ele faz dentro da academia, ele vai praticar depois dentro da empresa. E ele vai conhecer a empresa, ele vai ter uma certa convivência com a realidade. Nós que estudamos, passamos por academias muitas vezes, que não desenvolvemos uma atividade que fosse ligada ao que nós estávamos fazendo na academia, nós tivemos dificuldade depois de entender o processo. Entende? Então eu acho muito importante, muito interessante, e eu tenho certeza que é o primeiro de muitos projetos. Dos 68 projetos aprovados no programa, contemplará 166 estudantes, que receberão bolsas auxílio de até 800 reais. Essa união da universidade que é empresa, ela é a transformação de uma sociedade. É onde começa uma grande integração pelo AceleraFoz, trazendo com que os projetos que ficavam nas prateleiras das faculdades, se tornem realidade no mercado de trabalho. Isso para o aluno é fundamental, ter a experiência do mercado de trabalho durante a sua formação. A gente acredita que isso vai trazer bons resultados nos próximos anos para a nossa cidade. A coordenadora geral do Centro Universitário DC, professora Ângela Papandréa Luz, ressalta que é uma experiência que engrandece todo o trabalho desenvolvido na faculdade. Uma gratificação muito grande para a UDC é mostrar os nossos trabalhos, os nossos projetos, os trabalhos que estão desenvolvidos dentro da academia para a empresa. Nós formamos para isso. O conhecimento tem que transportar os muros e ir para as empresas. E isso para nós é muito gratificante. Desde o início, o professor Fábio vem trabalhando muito, incentivando muito, para que tivéssemos e enviássemos os projetos, porque sabia da quantidade, do que era capaz a UDC. E hoje nós estamos em primeiro lugar do número de projetos que atendeu a essa necessidade. E eu estava conversando com o general Garrido e ele me falando para ele que esse olhar da Itaipu, do PTI, para com a comunidade de Foz do Iguaçu é muito gratificante. A gente passa em todos os lugares, vê obras com a placa Itaipu. Então, é Itaipu fazendo o progresso da cidade, que é isso. Como a universidade é para a Foz do Iguaçu, a Itaipu também. Então, é muito gratificante. Os nossos projetos, tenho certeza que esse programa de universidades e empresas é o primeiro que nós estamos fazendo, mas vem uma série aí pela frente para que Foz do Iguaçu avança realmente. E DC Notícias Web, retrospectiva do mês de setembro, fica por aqui. Acompanhe a partir de amanhã a retrospectiva do mês de outubro. Até lá! Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.